Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Raquelzinha e esse aqui é o Javi, minha cria, gente. Eita! Meu Deus! Hoje é essa feira, gente. Eu tô aqui, né, com minhas trans na luta. Vou fazer uma hidratação no meu cabelo daqui a pouco. E o que eu quero falar pra vocês hoje? O vídeo hoje é dando uma faxina. Porque tem muitas roupas ali, elas estão desdobradas. E eu vou arrumar um jeito de pôr as roupas tudo organizadinho. Eu vou arrumar o quarto, vou dar uma faxina geral mesmo. Sabe aquelas faxinas que você faz? Aí eu falo assim, meu Deus, ela arrumou mesmo. Então é isso mesmo que eu quero fazer. E vou mostrar pra vocês passo a passo. Vou ter uma correria que dá nada, mas vai dar certo. Vai dar certo, filha! Vai dar certo! 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 Gente, o quarto tá uma completamente bagunça agora Vou mostrar pra vocês como é que tá O colchão não estão ali O sapato que estão vazia O Javi tá aqui brincando, pulando Roupa ali, desazia e aquilo ali Vou ter que arrumar isso aqui também Eu acho que eu vou pôr as roupas tudo Enfileirado naquele cantinho ali, ó Pra ficar mais fácil organizado Vamos ver se vai dar certo, né? Tchau Gente, então, essa parte aqui eu já acabei Vou mostrar pra vocês Eu coloquei as roupas do meu marido aqui Porque a deles são bem pouquinhas Tem alguma suja que tem pra lavar ainda As minhas roupas estão aqui E coloquei algumas cobertas aqui dentro Né? Então aqui já tá organizado Ficou aquele espaço ali, que é que lá é roupa suja Javi tá aqui Sai liberado, nenê Agora falta eu arrumar essa parte aqui Agora eu vou pôr ela lá no cantinho ali, ó Então vem comigo, gente Eu dei uma pausa aqui pra dar o Javi em mamar Né, fi? É É É É Aí eu já arrumei As partes Aí, essa parte que eu já arrumei Nossa, tem que pintar a casa Porque aqui tá tudo assim, viu, gente? Arrumei essa parte aqui Deixa eu ver Aí Arrumei essa parte E arrumei aquela parte ali do rave Ok? Eu vou encher essa gavetinha de coisinha dele Tipo Toalhinha, entendeu? Essa gaveta ali, ó A cama tá nessa posição aqui pela janela Mas eu vou mudar a cama pra lá Pra ter mais espaço aqui, entendeu? Até que essa parte aqui Nós não precisamos tanto Mas essa parte aqui Precisa de mais espaço E aí O beijo Eu vou pôr o beijo num cantinho Vou arrumar um jeito pra pôr o beijo Mas vai dar certo O canto da cama Eu tô querendo pôr do lado da cama Até aí tá continuando bem O negócio, né? O quarto eu já acabei Graças a Deus E tá do jeito que eu queria Vou mostrar pra vocês A cama ficou aqui Eu vou ligar Gente, o quarto ficou sem As coisas Olha o Javi aqui pendurado Né, filho? As coisas ainda Ficou aqui dobradinha A cama O papo no chão Porque nesse caso Ele for dormir, entendeu? Tá aqui O beijo aqui do lado Porque Né? Tá aqui Tá meio bambiando Mas tá aqui A cama ficou nessa posição Ali ficou organizado E aqui ficou organizado Então vou mostrar Como é que ficou a vista do quarto Gente, a sala tá nessa situação aqui Mas não tá bagunçado, entendeu? Eu vou só organizar essa parte aqui Que eu vou pôr tudo num lado só, entendeu? Pra ficar mais arrumadinho Então a sala ela ficou arrumada Ela ficou do mesmo jeito, sabe? E eu só mudei esse negócio aqui de lugar Esse saquinho que eu vou mostrar daqui Vou pôr ele aqui dentro da casa Que tá de roubo sujo É, ficaram assim Depois eu vou ter que trazer a televisão pra cá O quarto também já tá arrumado Sai Zeus! Vocês podem ver A cozinha tá bem linda A sala tá bem linda Se não se cachorro feio Agora a cozinha tá desse jeito A cozinha tá desse estado E é isso Gente, então Ficou assim a arrumação da cozinha É, ficou assim Coloquei esse liquidificador aqui em cima Do fogão As vazias limpas E é isso Tem roupa limpa Pra secar E é isso Gente A casa tá arrumada Agora eu vou levar o lixo lá fora O lixo lá na No latão Pra o caminhão de lixo pegar A sala tá organizada Tudo bonitinho Vou trocar o vídeo Porque vai ficar sujo E esse é o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Minha bota tá suja aqui de biscoito Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se inscreva Curte Comenta Eu vou passar